No vídeo feito pelo parceiro de viatura, a alegria pelo momento tão esperado. Olha a chuva, Sérgio! O bombeiro até dança no pasto de tanta alegria. E lembra que tinha avisado que ia chover. Fala pro pessoal o que eu falei. O senhor falou que hoje ia chover no fogo. Era a comemoração pela chuva que finalmente chegou e na hora certa. O militar que aparece no vídeo é o sargento Israel Beltrão, do Corpo de Bombeiros. Quem filmou foi o parceiro dele, o cabo Breiner Fontes. Eles contam que a equipe controlava uma queimada numa fazenda em Petrolina, a 80 quilômetros de Goiânia, quando começou a chover. Quando a gente vem assumir o nosso trabalho cotidiano, eu já venho com pensamento positivo, porque a gente está aqui para ajudar as pessoas, mas nada que um pouco de fé também nos ajude. Quando você vê a chuva caindo, e uma época do ano em período de transição para a chuva, você vê que facilita a renovação, a renovação do ciclo, tanto da fauna e da flora, e também da renovação de certa maneira das nossas forças, porque é um serviço muito desgastante. Depois de cinco meses de estiagem, a chuva finalmente deu o ar da graça em vários municípios goianos, como mineiros. Águas Lindas, Itaberaí e Pirinópolis. Em Goiânia, infelizmente, a chuva não veio ainda. Já são 157 dias de estiagem. Mesmo nas cidades onde choveu, o volume não passou de 2 milímetros, muito pouco para amenizar o calor e o tempo seco. Em Rio Verde, na região sudoeste do estado, choveu rapidamente pelo segundo dia seguido. A esperança dos bombeiros é que o período chuvoso de verdade, previsto para outubro, chegue o quanto antes. A umidade melhora, a pastagem já vai ficando verde, né? E vai diminuir bastante o número de incêndio aí, que facilita o trabalho da gente. Quando esses focos diminuírem já é um alento, já é um alívio, já é um descanso para todos nós.